O objetivo de hoje é transformar essa linda maçãzinha numa mega maçã dourada super encantada bolada. Eu ainda tô pensando bem como eu vou fazer isso, mas se fosse em algumas versões atrás, tudo isso seria muito mais fácil. Isso porque em algumas versões antigas do Minecraft era possível craftar a maçã dourada encantada. Você botava os blocos de ouro em volta e você tem ela. E não é porque eu tava no criativo não. Entrando no survival também dá pra gente ver que essa maçã é possível de se encantar. Eu tô na 1.7.10. Aqui dá pra receber os seguintes efeitos. Absorção, regeneração, resistência e resistência ao fogo. E aqui na versão que a gente joga atualmente, que é o Minecraft 1.20, ela dá as mesmas coisas, só que mais bonitinho, vai. A única diferença é o tanto de coração que a gente ganha, olha isso. São seis corações a mais do que a versão antiga. O ponto é que agora eu preciso de maçãs. Enquanto eu tô quebrando as folhas dessas árvores em busca de maçã, eu vou contando pra vocês as vantagens de ter uma maçã dourada no inventário. A maçã dourada é incrível. Além dela adicionar todos aqueles efeitos que a gente já viu, ela adiciona oito novos corações dourados. O problema é que de um tempo pra cá, ela só ficou mais difícil de encontrar. Existem sete estruturas que dá pra encontrar ela. Um bastião, uma cidade ancestral, uma mansão da floresta, uma masmorra, uma mina abandonada, um portal em ruínas e um templo do deserto. E vamos concordar que essa parada de oito corações novos é muito bom pra mim que tenha um só. Depois de deixar quase duas florestas inteiras carecas, a única coisa que eu consegui foram 19 maçãs. E pra não restar dúvidas de que eu possa tá mentindo pra vocês, eu vou provar com todo o ouro que eu tenho no inventário que é impossível fazer a maçã dourada encantada. É sério, é humanamente impossível, olha só. Nem com a maçã dourada no meio e nem com a maçã normal. Então você provavelmente tá se fazendo uma pergunta muito óbvia. Como é que esse louro com o olho de Herobrine vai fazer uma maçã encantada? Eu já te adianto que eu não vou fazer aqueles bugzinhos, mano, de voltar a versão não, tá? E não é nem porque vocês já estão cansados de ver isso, é só porque eu não sei mesmo. A ideia é fazer o bagulho na raça mesmo, mano. Só que a gente não vai viver uma aventura procurando maçãs douradas por vários templos por aí. Vai fazer uma parada mais conhecida como escambo. Ah, não, não, Phil, Phil, não, não, você tá zoando comigo, velho. Eu definitivamente não posso ler os comentários de vocês aí pra saber quem é o mais forte. Mas nada me impede de fazer uma pesquisa com os jogadores daqui do servidor mesmo e chegar pra eles perguntando quem eles acham que é o mais forte. Sem contar que eu posso tentar trocar com eles também. A primeira pessoa é o Fix. E eu tenho certeza que ele vai tá por aqui, ó. Alô, Fix, 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 Fix. Phil, oi. Oi, Fix, como é que você tá, seu lindo maravilhoso? Eu tô bem, velho. Não sei como que você tá, o que você tá fazendo aqui, Phil? Calma, calma, só preciso de uma ajudinha, coisa rápida. Coisa leve. Então, é que você vindo aqui tentar me achar logo no The End, que é anárquico, né, é meio complicadinho. Não, calma. Eu tô com o coração, Fix, eu prometo que eu não vim te matar. Nossa, que susto, você colocou uma armadura de netherite. Tá, o que que você quer, Phil? Eu vim em paz. Opa. Ô, Vec, me dá minha pá. E mais o que que você quer, hein? Praticamente é uma troca de item, tá ligado? Eu preciso que você me dê um item por alguns itens que eu tenho aqui. Ah, que item que você tem aí, Phil? É, o que que você tem de raro no seu inventáriozinho aí, Fix? Não sei, velho. Eu tenho dois livros de remendo, se você quiser. Mano, eu aceito. Eu tenho aqui 18 maçãs e uma maçã dourada. Não encantada. Tá de sacanagem, né? Eu tenho também três blocos de ouro. Não, você tá de sacanagem, pô. É dois livros de remendo, né, Phil? Fica dois blocos de ouro, vai, Fih. Tá, eu acho que eu aceito, Phil. Não, não, tudo bem. Ó, vamos fazer assim. Eu te dropo metade da maçã, metade dos blocos. Você dropa um livro. E aí eu dropo a outra metade, pode ser? Tá. Beleza. Dropei a outra metade. Então quer dizer que esse livro vai ficar pra mim, então? Não, não. Qual é, Fix? Qual é? Agora, dropa comigo, por favor. Pô, pô. Obrigado, obrigado. Eu só vou dar uma cariocadinha de leve aqui. Ah, não, não. Phil, Phil, não, não. Você tá zoando comigo, velho. Deu mole, Fix. Perdeu, mano. Sabia que eu ia encontrar alguma coisa rara aqui, velho. Você tá zoando, Phil? Mano. Ah, você tá zoando. Você nem tá. Não, velho. Você tá zoando. Ai, ai. Eu tô num lugar bem longe, Fix. Pode ter certeza. Ah, pode ter certeza que eu vou pegar esses totens de volta, Fioripi. E é lógico que eu não vou pedir coisa pro Mandrake por motivos óbvios. A ideia, então, é ir pra alguém que tá no meu time. No time das pedras. Ou das areias. Sei lá. O problema é que quando eu cheguei, o Ligons, ele tava muito estranho. Parecia que ele tava fugindo de alguém. E isso me lembra um projeto secreto. Ó o Ligons ali, mano. É com ele mesmo que eu preciso falar. Vamos ver se ele vai aceitar alguns totens da imortalidade. Porque eu sei que ele tá bem forte. Então, provavelmente, ele tem alguns itens raros. Ele ainda tá ali em cima. Tá, Ligons. Calma, alguma coisa tá acontecendo. Ah, não vai ter jeito. Eu vou ter que seguir ele, mano. Que isso, ele tá agindo muito estranho. Eu perdi ele de vista. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. E eu sei que ele tá com um projeto secreto muito bolado. Ele não quis nem me salvar da última vez que eu perdi a minha casa, velho. Então, alguma coisa tá muito suspeita por aqui. Eu tenho pouco foguete. Tomara que esse projeto não seja tão longe assim, mano. Ai, ai, ai. Ele tá entrando no meu time antigo. Mano, cadê o Ligons? Ele sumiu de novo. Ele acabou de passar pela luneta aqui. Pera, pera, pera. Provavelmente, ele deve ter seguido reto. O quê? Não, 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 não. O Ligons tá aqui, velho. Calma, 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 calma. Opa. Beleza. Vamos chegar junto aqui, quietinho. Ligons, 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 Ligons. D, velho. Ai, eu vou morrer aqui, mano. O Ligons ali. Tá, o Ligons tá ali embaixo. Calma. Com cuidado, com cuidado, com cuidado. Não é possível que dessa vez ele tá fazendo um projeto tão perto. Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Não, 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 não. Calma. Ligons, tá sem saída. Ligons, tenho certeza que ele não entrou aqui. Absoluta, pra falar a verdade. Pio, por que que você tá me seguindo? Ah, ou ele entrou. Não, calma. Me avisa. Calma. Rápido. Calma, calma, eu não quero te matar, não quero nada contra, relaxa. Me matar você não vai. Talvez eu consiga ter uma armadura de netherite aqui, Ligons. Pio, eu sou o jogador mais forte dessa série. Não tem como você me matar. Isso é bom. A questão é exatamente essa, Ligons. Eu preciso saber quem é o jogador mais forte daqui. Sou eu, acabei de falar. Tá bom, sem ser você. Cara, sei lá, uma pessoa que eu acho que ela não pode ser forte de força e tudo mais, mas de conhecimento, ela é assombrosa. Eu tô falando do Tonigon, mano. Isso é bom, isso é bom. Enfim, além de saber isso, eu vim fazer uma troca. Eu não vim te matar, de verdade, eu não quero... Ó, parou. Como assim uma troca, Fio? Vai, fala logo, velho. Por que que você... Você tava me seguindo e achou que eu não ia perceber, aí do nada eu pego e fico fazendo essas perguntas. Ah, lógico, fica fazendo coisinha escondida. Mas, enfim, não vem ao caso, Ligons. Eu te ofereço três blocos de ametista por um bloco de diamante. Pronto, vamos, essa é a troca. É... Você sabe que aqui tem um monte de ametista, né? Tá bom. Eu te ofereço... Não, tá aí, 11, 12, 13... Quatorze tótens da imortalidade e dois livros e um livro de remendo pelo item mais forte, mais raro e mais brabo que tu puder me dar. Cara, eu gostei porque eu quero muito esses tótens. Eu roubei do Fix. Imaginei. Era dele mesmo que eu tava pensando. Mas, tá, então... Seguinte, vou fazer o quê? O bloco mais raro que eu tenho é... Cara, vai ter que ser esse. Diamante? Como você sabe? É que você vê o namorado mesmo, gente. Ah, ah, quem sabe? Eu vou te dar três blocos de diamante, Feu. Eu tenho que pensar se vale a pena, porque... Porque... Ah, eu tenho que chegar num objetivo maior, entendeu? Tá, mas agora chegou num jogo onde você não tem escolha. Tá bom, tá bom. Tá bom. Toma aqui. Agora só tem treze tótens, Ligon. Perfeito. Tá na mão, Feu. Obrigado, mano. É... Agora eu posso sair, por favor? Pode, pode, pode. Sabe o caminho, né? Obrigado pelos tótens. Olha, as coisas estão começando a melhorar pra gente. Eu digo isso porque... Eu tenho a informação de que o Tônigon é muito inteligente. Na verdade, isso pode ser muito bom ou muito ruim. Ele ser muito inteligente ajuda a gente, porque... Pode ser que ele já tenha uma maçã dourada encantada. Ou pode ser que ele tenha alguma informação privilegiada de alguém. E isso vai ser muito bom. Eu tenho aqui ainda um tótem da imortalidade que eu não dei pro Ligon. E bom que ele ainda não se ligou. Ele até saiu do servidor já. 31 bedrocks e uma bandeira falsa do Geleia pra oferecer. Isso é tudo que eu tenho, mas eu espero que ele me dê algo muito bom em troca. E a gente tá chegando cada vez mais perto da nossa maçã dourada encantada. Normalmente o Tônigon fica por aqui. E é onde eu normalmente sempre roubo ele. Tônigon, é o seguinte. Eu preciso da sua ajuda, irmão. Ah! Vamos com calma aí, Fê. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Então... E agora? Ih! Eu tenho uma proposta pra você, meu querido. Fala aí. Eu vou te dar 3 blocos de diamante, 31 bedrocks, um tótem da imortalidade... E a bandeira do Geleia se você me der algum item em troca mais raro que esses 4 juntos. Calma. Mas o que eu ganho em troca? Porque, tipo assim, se eu te dar uma coisa mais valiosa, eu tô saindo perdendo. Tá, tão valiosa quanto. Pera, deixa eu pensar. Eu fiquei sabendo... Tá vendo esse teto aqui de terra? Quem fez isso, mano? Ah, quem fez? Deve ter algum cupim no servidor que transforma madeira em terra. O pior não é nem o telhado aqui, né? O pior é a parede toda do castelo. O pior é que isso aqui deixou de ser um castelo. É uma plantação? Mano, que sinistro. Quem é que fez isso, velho? Então vamos fazer o seguinte. Qual é a troca, vai? Primeiro, pra eu te dar um item mais precioso que tá aqui dentro, inclusive, tá? Você vai ter que admitir que foi tu. Você vai ter que consertar. E aí eu te dou alguma coisa. Ó, calma aí. Calma aí. Ó, aqui, ó. Eu tenho como provar que eu tenho coisas boas, entendeu? Isso é bom, hein? Isso aqui é muito bom, hein? Tá, calma. Mas você vai querer esses itens aqui também em troca? Claro. Tônico. Vai, pedrinha por pedrinha. Vai, vai, vai. Eu tenho algo de contato, Tônico. Eu transformei o seu castelo em terra, Tônico. Primeiro passo concluído. Agora, arrume o castelo. Calma. Mas você vai me entregar o mesmo negócio aí, né, velho? Eu vou, eu vou. Eu vou te dar itens bem mais preciosos. Isso, muito bem. Tá bom, então. Eu tenho que fazer em tudo. Em tudo, em tudo. Lá no chão eu não preciso. O chão eu até gostei que ficou de terra. Agora aqui. Muito bem. Não vai fazer isso comigo, não, vai? Ah, quando você trocou por terra, não deu preguiça, né? Pô, eu vou te dar a bandeira do Geleia, mano. Olha aqui. Aham, eu vou te dar uma santa dourada, encantada aqui, que foi muito difícil de conseguir. Você vai ter o Geleia nas suas mãos, Tônico. Olha, eu aposto que essa bandeira aí nem é de verdade, ela é falsa, entendeu? Não é, ela é verdadeira, juro. Eu consegui roubar do Mendraque. Ah, mas é que eu sei de outra história aí. Eu sei que a bandeira do Geleia tá num lugar bem inacessível aí que ninguém consegue pegar. É longe, não é? Foi lá mesmo que eu fui. Foi, sim. Ô, Tônico, vai demorar um século isso aqui, mano. Vai, 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 vai. Ô, Fê, o pior é que eu gostei dessa nova versão mais das trevas do meu castelo. É, depois de me fazer trocar duas vezes, né? Acho que não tem como não ficar satisfeito. Surpreendeu, gostei. Faltou aquele cantinho ali, ó, mas eu gostei de qualquer forma. Aquele cantinho ali vai ficar daquele jeito, eu não tô nem aí. Não vale, não vale do castelo. Tá, então tá bom. Mas eu gostei, eu gostei. Então, aqui vai o pagamento, ó. Eu vou te dar cinco maçãs douradas. Eu posso te dar dezesseis maçãs douradas normais. Uhum. Três netherite? Tá, tá bom, perfeito. Tá bom? Tá ótimo, Tônico. Eu vou te dar a coisa mais valiosa de todas, tá? Isso aqui é tipo uma obra de arte. Ela tem um valor... Ela tem um valor sentimental. É o paraquedas reserva. Ah. Ela é uma elytra gasta que eu usei em situações bem perigosas. Toma, eu te dou uma nova também. Toma aqui seus blocos. Muito obrigado. Bedrock. Bandeira do Geleia. E o Tônico, eu vou ter que marcar a minha presença aqui, que nem eu marquei na casa do Chip. Então... É. Muito obrigado, Tônico. Você quer o livro de remenda também? Eu quero, eu quero. Toma. Obrigado. Foi um prazer fazer negócios, Tônico. Ah, não. Eu tenho um bloco de bedrock na porta da minha casa. E o Fê foi embora. Acho que a pessoa mais sensata pra me ajudar no momento é o Muca. Já que há alguns vídeos atrás eu me aliei a ele. Então vamos entrar aqui na mega base secreta que ele fez. Tem que correr. Corre, 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 que senão a porta vai fechar. Abre, 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 abre. Entrei. Nossa. É a primeira vez que eu faço isso de primeira, tá? Estou impressionado. Você é a única pessoa que eu posso confiar, tá tudo bem? Aham, claro. Então, mano. O bagulho é o seguinte. Eu tô em busca de mais maçãs douradas e encantadas. Eu já consegui chegar no meu objetivo, mas eu quero pegar as do Mendraque. Pra ser tipo um troféu, entendeu? Entendi, entendi. Fala mais. Então, e como você me prometeu lealdade, já que eu entraria no seu time. E também me prometeu a vingança contra o Mendraque. Eu preciso de alguma espada melhor, algum item melhor. Porque eu não tô preparado pra lutar contra ele. O que você tem pra me dar? Ó, eu tenho essa espadinha aqui. Vamos ver se serve. Espada dos deuses. Meu Deus do céu. Tá ótimo. Vamos fazer até uma troca. Toma a minha. Eu vou ficar com a sua. Tá, beleza. Mas me devolve, hein. Fica tranquilo. Devolver. Ele não conhece o carioca com quem ele tá se metendo, não, né, mano? Olha o safado ali, mano. Mendraque. Alô? Calma. Calma, né? Calma, né? É. De novo, calma, né? Fica calmo. Eu só vim fazer uma troca. Ah, tu traz nosso time, as coisas tudo e tu vem fazer troca comigo, mano. Tu acha que eu quero papo contigo, né? Eu prometo que não é nada demais. Ó, eu tiro até a espada da mão. Ó, Mendraque. Tira a armadura também, tira a armadura também. Não, não vou tirar a armadura. Não, tira a armadura também, tira a armadura também. Aí eu não vou negociar contigo, não. Eu não sei o que você tá tramando, velho. Eu não vou tirar a armadura, Mendraque. Eu não vou te matar se eu não suspeitar de nada, mano. Então, se tu tiver com a sua armadura aí, vai ter que bater aqui, mano. Mendraque, a troca é muito simples, velho. O que que tu quer, filho? O que que tu quer? Vai, seja direto. Ao ponto. Ó, ó, vai pra trás. Vai pra trás. Não chega perto. Tá, não vou chegar. Eu vou ficar aqui. Eu só quero que você me dê um item encantado. Um item específico. Mas você já tem armadura encantada. O que que tu quer encantado, mano? Uma maçã dourada encantada. Tu tá falando sério que tu tá me pedindo isso? É. É um dos itens que eu não vou te dar nunca, velho. Por que que eu vou te dar isso, mano? Não tenho motivo nenhum pra te dar isso. Depois de tudo que tu fez comigo. É sério, velho. É sério, velho. Eu só quero meus corações de volta, Mendraque. Você vai ter eles também, mano. Quer que eu te dê um pouco? Tenho bastante. Ó, Mendraque, aqui é perigoso de lutar, velho. Não é doido de nada meu aqui, não, viu? Tu já perdeu não sei quantas vezes. Tu insiste em lutar comigo ainda, mano. Para com isso. Opa! Volta aqui. Não, não, não. Agora você não pode, não. Eu vou conseguir essas maçãs, velho. Você vai ver. Eu duvido.